Acordem-os, fadistas, que eu quero ouvir o fado Pelas sombras da moirama, pelas brumas dessa alfã Do bairro Alto Amado, acordem as guitarras Até que mãos amigas, pela graça que nos presa Desfile-me a reza, rosares de cantigas Cantigas no fado, retalhos de vida Um beijo do passado, de porta corrida São mães inocentes, que embargam a voz Acordem-os, fadistas, que descem por nove Acordem-os, fielas, onde o fado mora E há um cantar de bolsas e marchas de desejos Que vão pela rua fora Acordem-os, fadistas, onde o fado canta Doce nostalgia, aquela melodia que tanto nos encanta Cantigas no fado, retalhos de vida Um beijo do passado e porta corrida São mães inocentes, que embargam a voz Das almas dos crentes, que rezem por nós São mães inocentes, que embargam a voz As almas dos crentes, que rezem por nós